Fala galera, beleza? Jornalista e bem-vindos a mais um vídeo. Galera, nesse vídeo que eu vou gravar mais visão top de rebaixada da Elite Brasil. E bom galera, é o seguinte, se o áudio do vídeo não tiver tão bons lá e se as coisas assim, me desculpe mano, pois eu não estou no ambiente que eu sempre estou gravando vídeo né véi. É meu parceiro, tô em outro lugar aí mano, tomar que esteja bom o áudio aí mano, mas vai tá, se Deus quiser vai tá. E bom galera, bom, que já viram prontinho pela tamba do vídeo aí mano, vou comentar, vou mostrar pra vocês as coisas que estão pra vir na próxima ataliação que vai sair sexta galera. A próxima ataliação sexta véi. E é o seguinte galera, a esposa do Sebs, eu tô lá no Instagram dela né véi, e ela falou mano, o dia da ataliação mano. Bom, aquilo ali mano, parece que, tipo o Sebs, eu tô em outras coisas que o Sebs falou pra ela falar né mano, que dia vai sair né mano. Pô o pessoal vai isso, pô o pessoal ver mano, tá ligado, tipo, isso é uma surpresa pro pessoal, tá ligado. Tipo, o pessoal vai tá nem imaginando que a esposa dele vai soltar, tá ligado, onde é que sai a data da ataliação mano. Mas, sai do Instagram dela lá véi, e nos stories dela, faz o stories lá mano, falando, e que dia vai sair da ataliação, e falando sobre o que vai vir mais pela ataliação né véi. Seja lutando nesse vídeo aqui mano, vou falar sobre tudo, tudo, tudo que vai vir na ataliação sexta-feira né. Sexta-feira é tipo, não é o dia confirmado mesmo né véi, porque tipo, eles não gostam de falar o dia que vai sair. Sexta-feira é só a base né, que ele falou, vai tentar soltar sexta-feira, beleza. Então é o seguinte galera, bom, quando você sabe aí mano, é o que vai vir nessa atualização aí né véi. Vai ser os três carros né galera, vai vir a BMW 8, a Paraty e o Jetão né galera, vai vir esses três carros aqui pro jogo né, nessa atualização que tá vindo aí. E também galera, ela disse que vai ter especial de Natal também né galera, vai vir Natal, ele só vai vir especial de Natal. Então ela vai vir todo decorado o jogo, com coisas de Natal, tá ligado. Negócio de vitória bem foda mesmo véi, que tipo, de jogo mais legal né véi, tipo anima o pessoal a jogar também né véi. Então vai ter especial de Natal, na próxima talhaça que vai vir aí, beleza galera. Também vai ter personagens de mulher, tá ligado. Foi o que ouvimos falar, vai ter personagens de mulher aí véi, cê é louco. Fica muito da hora mesmo aqui véi, vai ter personagens de mulher aí, aqui no jogo. Ai dá pra nós dar um rolezinho de mulher aqui né, como mulher aqui no jogo aqui tá ligado. É cê é da hora demais de jogo aqui tá ligado, só o jogo tá pico demais né. Cê é louco. E mano, o que também vai vir também mano, ela não falou que vai vir isso. Mas ela falou que ouviu falar véi, provavelmente vai vir alguma coisa diferente que não tem em outros jogos. Como por exemplo mano, ela não falou sobre o que vai vir, mas acho que é ambientes galera, sobre ambientes. Talvez pode ser alguma coisa diferente entre os ambientes. Como é que vocês acham sobre o que vai vir né, diferente aí na cidade que tipo, vai ter algo diferente. Tipo, eu tô achando que pode ser uma chácara, estrada de chão. Que vai ter aqui no jogo aqui mano, eu não sei, uma praia, eu não sei. Porque nenhum jogo tem isso, tipo é um negócio de ambientes. Agora eu não sei, se pode ser outras coisas, outros carros, eu não sei. Mas isso aí foi o que ela falou lá no Instagram dela galera. Isso é o que vai vir até agora, bom. Então esse galera, essa é a novidade aí mano, que ela soltou lá no Instagram dela lá velho. Tô postando esse vídeo meio atrasado, tá ligado, falando. Mas é o que tem, tá ligado mano. Tá ligado aí, fio, saiu aí. Vai, a data né, da ataliação é dia 27. Não é certeza que vai vir dia 27 né, porque talvez o esporte não conseguirem mandar dia 27. Tá ligado? Então é isso aí galera. Cê é louco, eu tô dando um rolozinho de saber aqui ó. Freio, 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 freio. Vai. Eita, bacana. Então galera, isso aí vai ser o que vai vir na nova ataliação aí né mano. Valeu tudo aqui pra vocês aqui mano. Tô esperando aí sexta-feira passar a ataliação pra vocês aqui mano. E quando sair vocês podem ter certeza que eu vou fazer o vídeo né mano. Ainda vou tentar colocar o link da beta ainda na descrição ainda. Pra vocês pegarem a ataliação que não tem a ataliação né. Que não é um testador beta, beleza galera. Então galera, se você gostar desse vídeo aqui mano. Já vai metendo no seu, dando like aí né. Vai se inscrevendo no canal e ativando o sininho da notificação. Porque tá saindo todo dia. Ou quase nesse canal né. Então é, passa tudo bem na minha rede social. Isso aí também tá na descrição do vídeo. Passa o texto lá. E muito obrigado pra quem assistiu o vídeo até o final. Valeu, é nóis e fui. Tchau. 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 Tchau.